Se nós aqui falar para o meu pai que ele precisa ir no psiquiátrico, eu não tô louco! É, exatamente, é o que a gente mais escuta, né? Esse tabu, ele tá muito associado com aquela ideia dos manicômios... Camisa de força aí... Camisa de força, daqueles hospitais psiquiátricos... Existe essa correlação? Existe essa correlação, mas não é mais assim.